Vá vinha quer mamar, antes eu já te digo Chupa, lame, lame, chupa o meu pinto Você, você vai mamar geral porque o bumbum é um bicho Mamar eu e os amigos Eu mamando um, depois mamar o outro Um de cada vez até o mal, mal, mal Mal, 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 mal Bonses, 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 bonses Devamando um, devamando um, devamando um monte de cada vez a derramar o meu de todo Mamael, mamael, mamael e os amigos Mamael, 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 mamael e os amigos Esse é o Didi Lemeng, um brabo na produção Esse é o Didi Lemeng, um brabo na produção Pra mim até mamar, antes eu já te digo Chupa, lambi, lambi, chupa o meu pinto Você, você vai mamar geral porque o bom é o bicho Mamael, mamael e os amigos Eu mamando um, depois mamando outro, um de cada vez até o mamar Bama eu e os amigos Bama eu e os amigos Michel de Delemix, um brabo na produção Michel de Delemix, um brabo na produção